Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma questão onde a gente vai aprender a isomeria plana. Certo? Se vir para você, compartilhe. Se você gostar, considere se inscrever no canal e curtir. Vamos lá. A questão diz assim. Isomeria plana ocorre quando a diferença entre os isômeros pode ser explicada por fórmulas estruturais planas. Considerando esse conceito, assinale as seguintes afirmações. Então, isomeria é quando você tem moléculas diferentes, com propriedades fisico-químicas diferentes, ou até biológicas, mas que quando você vai contabilizar a quantidade de átomos, eles são os mesmos e estão em mesma quantidade. A gente vai ver mais isso analisando os itens. Ele fala aqui, no pentano existem três isômeros de cadeia. Então, vamos lá. Primeiro você tem que saber o que é pentano, né? Então, pentano tem quatro carbonos. Só quero falar quatro. Pentano tem cinco carbonos. Pronto. A estrutura básica do pentano. Cinco carbonos. Por que eu só coloquei ligações simples? Porque tem o AN aqui, certo? Aqui, ó. Pente. Cinco carbonos. Beleza? E aí, vamos completar aqui os nossos hidrogênios, ó. CH3. Na hora da prova, nem precisaria esses hidrogênios aqui, certo? Mas vamos colocar aqui o que a gente está estudando. Com a CH3, certo? A fórmula estrutural dele, a fórmula molecular dele vai ser quanto, ó? Pentano. Cinco carbonos. E aqui, ó. Três com três, seis. Oito. Dez. Doze. Então, você tem que encontrar outra molécula que tenha essa mesma quantidade, esses mesmos átomos. C5H12. Tranquilo? Posso escrever uma outra molécula adicionando uma ligação dupla? Não posso. Por quê? Na hora que você adicionar a ligação dupla, vai acontecer que os hidrogênios vão diminuir. E aí vai mudar a fórmula molecular. O que eu posso fazer aqui, é trabalhar com a questão de ramificações. Então, eu posso trazer, por exemplo, esse camarada que está aqui na ponta, pendurar ele em algum local para que ele vire uma ramificação. Se eu pegar e escrever ele penduradinho aqui, não vai ser uma ramificação. Preste atenção. Eu só fiz entortar aqui, ó. Peguei um alicate do pré, que é a molécula. Não vai ser uma ramificação. Só tem duas opções onde eu posso colocar uma ramificação. Ou vai ser aqui, ou vai ser aqui. Mas concorda comigo que se eu escrever colocando a ramificação aqui, vai ser a mesma coisa de colocar aqui. É como se eu estivesse pegando a molécula e ir girando. Vamos escrever para ficar melhor de visualizar. Olha só. Eu vou escrever aqui novamente, tá? CH3. Aí bem aqui eu vou colocar uma ramificação. Lembre-se que eu não estou criando átomos. Eu estou aproveitando o que está dentro da estrutura, certo? Então, eu vou precisar de um outro hidrogêniozinho aqui, né? Para formar as quatro ligações. Aí vem aqui, ó. CH2. E aqui fecha com CH3. Certo? Se você for contabilizar, você vai perceber que tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E vai ter, ó. 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12. Tem a mesma fórmula molecular. Então, o que é que eu tenho aqui? Tenho duas moléculas que são completamente diferentes uma da outra. Tem propriedades físico-químicas diferentes. Ponto de ebulição, ponto de congelamento completamente diferente. Mas que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, eles já são isômeros. Ok? O que eu estava falando para você é o seguinte. Se eu pegar esse cara aqui e colocar aqui, é como se eu estivesse pegando essa molécula e ir girando. Então, eu não vou criar uma outra molécula. Eu só vou estar pegando a molécula e invertendo. Eu não vou criar uma outra isômer. Então, não adianta você escrever pendurado aqui, porque não vai estar a diferença. Até agora, eu só tenho dois isômeros. Como que eu faria para ter um terceiro isômero aqui? Eu posso fazer isso daqui. Eu tenho a opção de colocar uma outra ramificação bem aqui. Então, vamos reescrever. Vai ficar assim. CH3. Vou colocar um CH3 bem aqui, tortinho, para poder caber, porque tem muita coisa para escrever ainda. E o CH3 aqui. E o CH3. Beleza? E aí, acabou, gente. Não tem mais para onde correr. Não tem mais o que fazer. Só são esses três isômeros aí. Então, aqui, está corretíssimo. No pentano, existem três isômeros de cadeia? Sim. Correto. Por que de cadeia? Porque o que está aqui, tem uma cadeia normal. Esses dois aqui são cadeias ramificadas, mas a quantidade de ramificação, ela está mudando. Então, o que está mudando aí, é o estilo da cadeia. Então, são isômeros de cadeia. Tranquilo? Então, eu tenho aqui o item 1 como correto. O que é que vai acontecer? Eu vou já poder eliminar o item B. E só. Então, você não marcaria o item B. Vamos para frente. Permitam-me analisar, aproveitar, já que nós estamos fazendo um estudo das questões, de colocar a nomenclatura. Não é o objetivo da questão. Mas, quando você está estudando por questões, aproveita para fazer tudo isso. Na hora da questão, no vestibular, você não vai fazer isso. Você vai partir para o próximo item. Mas, aqui, a gente vai fazer o seguinte. Esse daqui é o pentano. Esse daqui, separando a minha cadeia principal, eu tenho 4 carbonos, onde eu vou ter o but. Como eu só tenho ligações simples na cadeia principal, vai ser 1. Não tenho o que colocar depois. Vou colocar o O caracterizando que é o hidrocarboneto. Eu tenho o butano. Porém, o que é que tem aqui no carbono número 2? Ó. Carbono 1. Carbono 2. No carbono 2, eu tenho pendurado um metil. E também pode simplesmente ser chamado de metilbutano, porque não tem como esse metil encontrar outro carbono. Então, ou 2 metilbutano ou metilbutano, dá a mesma coisa. Beleza? Esse daqui, ó. Minha cadeia principal tem 3 carbonos. Então, eu vou ter o Q1. Prop. Acabei apagando o outro ali, né, filho? Botei aqui o prop. Ó. Vai ser propan também, porque só tem ligações simples. Então, propano, porque não tem mais nada pra colocar depois. E aí, aqui, ó. Eu tenho um metil. E outro metil. Todos no mesmo carbono. Qual carbono que ele tá? Ele tá no carbono 1, carbono 2. Então, você faz assim, ó. Vou reescrever aqui embaixo. No carbono 2, eu tenho uma ramificação. No carbono 2, eu tenho outra ramificação. Quantas? Duas. Então, é de. Da mesma ramificação. Dimetilpropano. O cachorro latindo aí. Show? Qual o outro nome? Dimetilpropano. Simplesmente, o neopentano. Sabe? Por que que poderia ser simplesmente dimetilpentano? Porque não tem mais pra onde deslocar essas ramificações. Beleza? Vamos pra o item 2. Ó. São encontrados quatro isômeres de posição no penteno. Então, penteno, como é que você faz? O penteno já tem o quê? Cinco carbonos. Só que aqui eu tenho a ligação dupla. Tranquilo? Então, vamos reescrever isso daqui, ó. O item 2. Vamos analisar o item 2, que vai ser assim. Penteno. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, o que que tá mudando aqui? Eu tenho que ter a presença de uma ligação dupla. Esse é o penteno. Tá? Na hora da prova, não precisa, nesse caso, você completar com os hidrogênios. Não há necessidade. Por quê? Porque ele tá querendo que você encontre os isômeros. Então, o que é que vai modificar aí? Tá? Ele tá querendo que ele encontre os isômeros de posição. Quando ele fala isso, ele quer que você desloque a ligação dupla. Certo? Então, vamos reescrever aqui, ó. Agora, essa ligação dupla bem aqui. Vou reescrever. Essa ligação dupla bem aqui. Vou reescrever essa ligação dupla bem aqui. Tá? Eu poderia já botar de cara a resposta, mas aí você não vai aprender. Vamos lá. Esse cara aqui, como é que eu não... Onde que tá a minha ligação dupla? Carbono 1. Tá? Ligação dupla tá no carbono 1. Esse daqui. Eu digo que tá no carbono 2. Esse daqui. 1, 2, 3. Por que que eu vou fazer a numeração da direita pra esquerda? Se, ao fazer a numeração da esquerda pra direita, eu vou conseguir dar os menores números. Então, esse é o objetivo da numeração. Você vai colocar, ó. Nesse sentido aqui. Por quê? Porque vai dar os menores números, ó. 1, 2. E aqui? 1. O que é que você tá visualizando aí? Você tá visualizando comigo que... Esse cara aqui é o quê? É o PENCH. É o PENCH 1N. Ó. Esse aqui é o PENCH 2N. Esse aqui, novamente, é o PENCH 2N. E esse aqui é o PENCH 1N. Quantos isômeros eu tenho? Isômeros são moléculas diferentes. Eu tenho quatro moléculas diferentes? Não tenho, né? O que é que tá acontecendo aqui? Essas moléculas aqui, ó. Elas são iguais. Tá? Então, eu posso eliminar uma delas, né? E esse daqui é igual ao do primeiro. Então, na verdade, quantos isômeros eu tenho? Eu tenho quatro? Não. Eu tenho dois. Beleza? Então, eu já não tenho o item 2 como uma opção. Então, vai sair o item D. Vai sair o item A. E aí, na hora do vestibular, você já marca a letra C. E corre pra próxima questão. Como aqui você tá utilizando esse aqui pra estudar, aí aqui você vai pro item 3. Olha como o item 3 fica super fácil quando você consegue analisar o item 2. Porque ele fala assim, ó. No éter, constituído por cinco átomos de carbono, existem dois isômeros de compensação, ou metameria. Então, o que acontece, ó. O isômero de compensação é aquele que parece um isômero de posição, né? O que tá mudando de posição aqui, ó, é a dupla. Isso aqui é a isômeria de posição, tá? Mas se essa posição que estiver mudando for do heteroátomo, aí você muda o nome. Você vai chamar de compensação. Porque a nomenclatura, quando eu mudo a posição do heteroátomo, não é a mesma de quando eu dou a nomenclatura, tá? Quando eu mudo a posição de uma ligação dupla. Aqui eu digo onde a dupla está. Quando muda a posição do heteroátomo, eu não digo onde ele está. Vamos ver o exemplo. Então, o item 3, ele tá falando de éter. Então, vamos colocar desse lado de cá. Senão vai aparecer em cima da minha cara, né? Aqui, né? Se eu consigo apontar. Aqui. Bem aqui, ó. Item 2. Então, ele fala no éter. E ele fala assim. O éter é constituído por 5 átomos de carbono. Então, você faz isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Aí eu vou colocar 6. Porque, na verdade, eu vou pegar um desse aqui e vou fazer um oxigênio. Bom, esse aqui é o meu éter. Eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No meio eu tenho oxigênio. Pra poder caracterizar. Pra existir o éter. Concorda comigo? Que, nesse caso aqui, é semelhante ao que aconteceu no item 2. No item 2, eu só tinha mais essa opção de aparecimento da ligação dupla. Aqui também é a mesma coisa, ó. Porque se esse oxigênio aparecer aqui, ele vai ser uma molécula igual a que está aí. Ele só vai ser diferente se ele aparecer aqui. E acabou. Só tem mais essa opção, ó. Tem essa aqui. Vou colocar aqui embaixo. Tem essa aqui que está aparecendo. E essa agora, onde o oxigênio vai aparecer no meio da molécula aqui, ó. Certo? Se ele for pra cá, ele vai ser igual a essa que eu acabei de escrever. Então, não tem mais pra onde correr. Só tem dois isômeros também, tá? Porque é como se você estivesse tendo outras moléculas que estão só espelhadas. Então, vamos usar o nome, porque aí... Aqui a gente já tem resposta. Mas qual seria o nome desses éteres aqui? Eles estão sem os hidrogênios, né? Mas dá pra gente colocar o nome. Sem problema. Não é o objetivo aqui de colocar os hidrogênios. Você dá o nome do éter do menor pedaço pro maior pedaço. Então, qual o menor pedaço aqui, ó? É esse. Esse aqui, ó. Quatro. But. E no meio tem o oxigênio que você vai identificá-lo dentro da nomenclatura como ox. Então, eu vou até mudar de nome aqui. De nome não, de cor. Então, aqui vai ser o metox. Butano. Beleza? Qual o menor pedaço aqui, ó? Esse que só tem dois. Qual o maior pedaço? Esse que tem três. Match, et, prop, boot. Então, ó. Dois carbonos, et. Deixa eu colocar da mesma cor, né? Ó. Dois carbonos, et. Aqui, três. Prop. Então, você vai colocar, ó. Simplesmente, etox. Então, if aqui, propano. Certinho. Eis o porquê que você muda. Uma das aplicações do que você muda de isomeria de posição, para de compensação. Porque existe uma compensação de um lado da molécula para o outro. Um vai ficando menor, o outro vai ficando maior. Depois, se esse oxigênio se desloca, o outro lado vai compensar. Tranquilo? Então, por isso que você muda o nome. Quando for, quando você achar que é de posição, mas você perceber que é um heteroátomo, aí você só muda para o nome de compensação. Isomeria de compensação. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom. Espero que tenham gostado. Se gostaram, se foram beneficiados, beneficiem outras pessoas também. Um grande abraço. Tchau.